Boa tarde a todos que estão marcando presença, eu nem ia me pronunciar hoje, porque eu só vi mesmo só para ficar a parte de toda a situação que está acontecendo, mas eu queria deixar registrado a todos que estavam aqui presentes, porque para vir aqui, até falar bonitinho e tudo mais, isso aí eu não consigo, eu chego aqui para falar até a realidade do que está acontecendo. Porque funciona da seguinte maneira, eu achei muito interessante as falas do prefeito falando aqui para vocês que está acontecendo isso, isso, isso e aquilo, eu não quero jogar ninguém contra ninguém, mas igual semana passada, lá na Câmara Municipal, teve um projeto que foi mandado do Executivo para a Câmara, abrindo um cargo de CDS 6, que é equivalente hoje, que vale 5 mil a 6 mil reais por mês. Então, eu não consigo entender essa matemática deles, que está aqui falando que está precisando disso para economizar aquilo, mas mandando para a Câmara Municipal projetos que se abrem cargos no valor de 5 mil reais, que é o CDS 6. Então, é só isso. E, eu também não posso falar, e a questão, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, porque quem só fala isso é só o prefeito, que é só ele que tem a letra da mão. Mas, é só esse tipo de situação que eu não consigo entender, e isso mesmo eu falo mesmo, tudo que está acontecendo lá na Câmara. Você entendeu? Então, eu queria deixar isso registrado para todos aqui. E outra questão, outra questão. Se quiser fazer as coisas acontecerem, é fácil, é fato. É só diminuir a metade dos portareados que tem no município hoje para poder, para poder, para poder, para poder, para poder, para poder, para a Câmara. Então, eu só queria deixar isso registrado.